Isso aqui. A.M. Luiz Passos, golkeeper coach Persibandu. Meu primeiro impressionante sobre o Bandung foi muito bom. Uma boa cidade, eu tenho bons pessoas. Muito bom. Eu falo primeiro, eu estou muito feliz aqui porque o Sibir é uma grande time, na Indonésia, tem um grande suporte, isso para mim é muito importante. Sim, no Brasil eu faço um trabalho em Cruzeiro, na América, em Guarani de Campinas, em Ipatinga, muitos, muitos clubes. Eu vim aqui para a Indonésia em 2017, para mim é diferente, porque é uma nova cultura, mas minha primeira adaptação, eu acho que a Indonésia é muito boa, tem muito bom futebol, tem muito bons jogadores, tem muito bons jogadores, eu estou muito feliz aqui. Eu acredito em um treinamento forte, um trabalho forte. Para mim, um jogador, eu preciso de três pontos. Disciplina, foco e treinamento forte. Isso é muito importante para uma boa evolução, para um bom processo. antes, em Borneo, eu tomava três jogadores, um jovem jogador. Eu tenho sorte, porque eu tomava três grandes profissionais, isso é muito importante para um grande trabalho. que você tem um bom jogador? Eu acho que é um bom jogador, o Presidão tem um bom jogador. Eu tenho MAD, o D.K., eu tenho Inassi, agora me enduro, mas me enduro. Eu já vi um bom jogador, e um jovem jogador aqui, tem um bom futuro. Eu acredito, eu acredito, quando eu comecei juntos, eu fiz um bom trabalho, no Presidão. Qual é a melhor jogador? Qual é a melhor jogador do Presidão? Eu venho aqui para a Champions, eu acredito em você. Eu gosto de Soto. Soto, Basso, eu gosto do Fundo Indonésico, porque eu gosto do país. Muito bom, muito bom. Eu preparo o meu jogador para a Champions League, isso é muito, muito importante. Quando um jogador não ganha um gol, eu ganho ou venho. Não, ganho. Isso é muito importante. Eu falo ao nosso jogador sobre esse treinamento forte para não ganhar um gol, porque isso é muito, muito importante. Sim, antes, eu venho aqui para o nosso jogo contra o Presidão. A IC, fantástico o suporte. Semi-time no Brasil, semi-big-time no Brasil, semi-Cruzeiro, semi-São Paulo, semi-Corinthians. O Bogotá é muito importante para o Presidão. Sim? Não tem problema. Isso é futebol. Futebol, cada vez, pressa. Sim? E eu sou profissional. Isso, para mim, é normal. Mas eu acho, eu acredito, precisar de um trabalho forte para o sucesso. Ah, percebo? Fantástico. Ok. Muito obrigado. Ok, de nada. Good. You understand? Ok.